Saiba que Abraão foi provado, não deixou sua fé e jamais duvidou, seu Deus. Se você está sendo provado, não ouvi jamais, persista não tem mais. Seu nome é Deus, não tem com quem comparar, ele é o único que abriu o ar, o mar. Não vá se abater, diante dos problemas, persevere em nome de Jesus. Se tem pouca fé, passa como Abraão, em nenhum momento, hesitou em exigir. Seu filho Isaac está de início ao Senhor, o Deus está no céu, não foi seu anjo e ele brancou. Quando viu que Abraão ia sacrificar seu filho, o anjo de Deus apareceu, Abraão. Agora sei que você me dá o Senhor. Saiba que Abraão foi provado, não deixou sua fé e jamais duvidou, seu Deus. Se você está sendo provado, não ouvi jamais, persista não tem mais. Não tem mais, querido. Aleluia. Se tem pouca fé, faça como Abraão, em nenhum momento, hesitou em exigir. Seu filho Isaac está de início ao Senhor, o Deus está no céu, não foi seu anjo e ele brancou. Quando viu que Abraão ia sacrificar seu filho, o anjo de Deus apareceu, Abraão. Agora sei que você me dá o Senhor, agora sei que você me dá o Senhor. Saiba que Abraão foi provado, não deixou sua fé e jamais duvidou, seu Deus. Se você está sendo provado, não deixou sua fé e jamais duvidou, seu Deus. Saiba que Abraão foi provado, não negou sua fé e jamais duvidou, seu Deus. Se você está sendo provado, não tem mais. Se você está sendo provado, não tem mais. Se você está sendo provado, não tem mais. Aleluia E a minha coisa foi na nossa arte Foi duvido do seu Deus Do seu Deus Se você está tendo trofado Não murmure jamais Até se estarão tem mais Igual que eu não foi provado Não negou sua fé E jamais duvidou do seu Deus Do seu Deus E a minha saia Aleluia Repita assim meu querido Meu Jesus eu te aceito como um único e suficiente Só pra toda a minha vida Proponho uma das nossas comunicações Bom dia e louvário Amém